Salve, nonuano! Estou aqui para convidá-lo a desbravar a floresta amazônica. Tem algumas histórias aí que dizem que tem cidade lá, alguma coisa assim, cidades perdidas, abandonadas, no meio da floresta amazônica. Então, vamos em nossa próxima aula de eletivas, explorar a Amazônia e descobrir o que existe de cidade, quem eram os povos que habitavam aquela região. Iremos trabalhar as seguintes habilidades, empatia, autoconfiança e respeito. Espero vocês!